A gente vai falar no nosso trabalho sobre o pau-brasil e o poema do Oswaldentrade, Contrabando. Os alfandangueiros e santos examinaram minhas malas, minhas roupas, mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris. O senhor já fez alguma viagem? Quais as memórias que elas trazem são boas ou ruins? Eu fiz várias viagens, as minhas memórias são boas, porque nas viagens a gente guarda boas reperduações. Após essa viagem, algo mudou na sua vida, o modo de pensar ou o visão de um mundo? Sim, porque nessas viagens você acaba conhecendo outras coisas e assim influenciando no seu modo de pensar. Quanto em relação às memórias de viagem, qual tipo de viagem seria a melhor para se recordar? Se recordar? Uma viagem de esqui... O que o senhor diria sobre a afirmação? As recordações de uma viagem são uma viagem. Concordo ou discordo? Discordo. Por quê? Porque você não está curtindo ainda, entendeu? Acabou. Obrigado. As viagens podem servir como brechas para a nossa vida cotidiana, mas prejuízos ou benefícios? Acho que as viagens podem ser muito boas, porque a gente atualmente segue uma rotina muito forte, e a outra gente não fica um ar, mas a gente pode sair um pouco. E o senhor sofre, o senhor existe, em um tipo de viagem mais adequada? Tipo, perfil familiar, na natureza, na cidade de história? Eu não tenho nenhum perfil que eu prefiro, assim, mas eu acho que a viagem principal, que a gente tem que se divertir, você tem que estar bem com o seu vento, por exemplo. Obrigado. 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 E aí